Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem! Votovlog de volta, voltando às origens do canal Pô cara, muitos meses sem vídeo de moto Tá rapaziadinha que me acompanha de moto já falou, pô o cara morreu Não posso tá mais vídeo de moto Então é isso aí, Triumph Street Triple Pra quem não viu o vídeo eu mostrando sobre ela Essa é a motoca, Triumph Street Triple 675 85 cavalinho, mas a gente logo mais vai transformar ela num negócio um pouquinho melhor E é isso aí rapaziada, então vamos no rolê aqui hoje Agradecer a todo mundo que continuou sempre aqui comigo Acompanhando o nosso dia a dia, né? A gente já fazia, começou a fazer um pouco mais de carro Mas enfim, continuamos fazendo Eu só tenho a agradecer muito a todos vocês Pode ter certeza que não faltarão vídeos de moto também agora E pra quem me acompanha do mundo dos carros Volta lá Atrás que você vai ver, né? A gente começou no mundo das motos E posteriormente foi indo pro mundo dos carros Hoje, meu grande público também é do mundo dos carros Mas nunca deixei a moto pra trás Primeiro porque eu gosto Segundo porque Essa é a origem do canal A gente ainda tá arrumando Ela tava, né? E a gente não colocou o ledzinho aqui Senão Senão a gente já não Não tava com esse farol ligado Esse retrovisor também a gente tem que trocar A gente tem que trocar muita coisa ainda nessa moto E vamos mexendo com o tempo E em breve vou fazer a apresentação oficial dela pra vocês Com os acessórios e tudo Esse é o primeiro vídeo A gente tá fazendo um teste de posição de câmera Teste de posição de Quer dizer, de microfone A gente ainda vai precisar, na verdade, de fazer uma alteraçãozinha da câmera Mas é o primeiro vídeo Pra eu já ir testando E pra vocês também Que me acompanham No mundo das motos Eu vejo no mundo dos carros Vamos acompanhar também no mundo Das motos O bolso aqui fica louco, né? O negócio É só pegar tudo Beleza Uhم Uhmm Uhmm Ahmm Ahם Ah 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 Tchau, tchau. E é isso aí, motinha, como eu amo moto, cara, eu gosto muito de carro, mas moto é uma sensação espetacular, cara, muita gente me assiste, né, muita gente sequer já andou de moto e tal, e eu posso dizer que é uma sensação assim de liberdade, de paz, sabe, tranquilidade, e que não tem preço, cara, não. Nada, nada. Tchau. Tchau. E é isso aí, rapaziadinha, ó, é um vídeo que vai ser muito longo, não? Aí eu tô uns 5 minutos pra fazer um pouquinho mais, né, pro primeiro vídeo, voltando, tem que fazer um pouquinho mais, tem que verificar um pouquinho mais, vamo lá, porque esse farolzinho aqui é lento, o processo é lento aqui, mas é isso aí. Então, muito feliz, cara, muito feliz mesmo de ter voltado com o nosso motolog, de ter pego uma outra motinha, e que moto, né, uma motinha de respeito. Hummm, ó, o celular, é sempre no celular, né, cara? É, eu sempre falo, né, cara, eu, eu, pô, quem não pega no celular, isso é fatídico. Mas, a diferença tá entre você estar no celular e mais atento ao trânsito do que o celular e mais atento ao celular do que ao trânsito, essa que é a diferença. Pô, mano, eu faço tudo no carro, como, mexo no celular, troco marcha, tô com o carro manual, dirijo, e não falta atenção pra mim em nada, pode faltar no celular, não no trânsito. No trânsito não falta, pô, se você tá no trânsito, a primeira coisa é o trânsito, né, o celular vem depois, pô, o celular é uma denda, olha o tanto de carro ali, mano, queita porra, olha. É isso aí. Fazendo um teste aqui com a viseira aberta também. Pra ver se tá tudo belezinha com esse microfone. É isso aí, rapaziada. Vídeozinho não muito longo, não, mas vamos ficando nessa, tem um monte de farol, velho, muito farol aqui, aí, vocês não gostam de ver um vídeo tão parado assim. Espero que tenham gostado do vídeo, então, se gostaram, cliquem em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. É isso aí, agora sim, agora tá de volta, né, filho? Agora vai que vai. Fiquei com a doutora, um forte abraço, tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu!